Havia certo homem de Ramatain, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliu e bisneto de Tou, filho do Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofini e Phineas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo, Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu, Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, Eu o pedi ao Senhor. Quando, no ano seguinte, Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e, para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido, Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Disse Elcana, seu marido, faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então, ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de três anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela lhe disse, Meu Senhor, juro por Tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a Teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E Eli adorou o Senhor.